E aí, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso curso de introdução mais a Gésia do Novo Testamento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações, curte, comenta e compartilha os vídeos do nosso canal para que a gente possa ter alcance além desse, ok? Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso curso. O nosso curso é de introdução no Novo Testamento. A nossa segunda aula hoje é tradução e o texto, né? Vamos trabalhar algumas coisas interessantes aqui na aula de hoje, ok? Muito bem. A nível de introdução, eu quero dizer que, visto que o Novo Testamento for escrito originalmente na língua grega, o que é que acontece? Se torna imprescindível e necessário a tradução do texto-alvo da exegese. Então, eu tenho um texto-alvo da minha exegese que eu vou trabalhar com a exegeta do Novo Testamento, o texto grego que eu quero trabalhar. Então, eu vou começar por você ter uma coisa chamada tradução do texto do grego para o português, tá? Nesse processo de tradução, nós temos que entender os objetivos de fazer isso. Você pode dizer assim, não, mas a gente já tem tradução em português, por que eu devo fazer isso? Primeiro, porque você precisa inteirar-se dos princípios que regem a tradução dos textos bíblicos. Quais são os princípios que norteiam a tradução? Então, você vai ter que aplicar esses princípios também lá na hora da tradução do seu texto. Segundo, realizar uma tradução própria do texto do grego para o português. Essa tradução é uma tradução provisória. Você faz a sua própria tradução, você não confia apenas no que os tradutores disseram, mas as traduções que você tem em português são confiáveis? São. Mas, às vezes, os tradutores, eles não captaram com precisão aquilo que, algumas nuances da língua grega e que não foram possíveis ser colocadas na tradução. Então, você faz a sua tradução provisória, a sua tradução própria do texto grego para o português e isso te ajuda a perceber detalhes que antes você não percebia antes. Terceiro, avaliar outras traduções escritas em comentários energéticos. Aqui é um ponto interessante. Você vai avaliar as outras traduções. Nos comentários bíblicos, como entre as exegeses que você tem naquela passagem ou mesmo de diversas traduções da bíblia. Você tem várias traduções da bíblia e você vai procurar nessas traduções da bíblia como elas traduziram o texto que você está pretendendo fazer exegese. Lembrando, a exegese não tem um fim em si mesmo. Como nós vimos, a exegese visa a pregação, a catequese e a instrução da igreja. Esse é um ponto interessante. Então, quando você analisa o texto, estuda o texto, compara o texto com as outras traduções. Eu tenho qual? Eu tenho a Bíblia de Bíblia da Lembo, dá uma olhada. Eu tenho a Bíblia Edição Pastoral, eu dou uma olhada no comentário traduzido. Eu tenho a Bíblia Cogíria, eu tenho a Bíblia Fiel. Eu vou comparar as traduções visando a finalidade específica do texto, do texto que eu estou traduzindo. Você vai avaliar as traduções. Em quarto lugar, avaliar as modernas traduções do Testamento quanto ao seu grau de fidelidade ao texto original. Aqui é um outro ponto interessante. Se você comparou, comparou as traduções, agora você vai avaliar qual melhor tradução moderna reproduz com fidelidade o texto grego que você adotou para fazer sua tradução da passagem Bíblia em que você está fazendo sua exegência. Então, você vai avaliar as traduções modernas e vai ver qual melhor tradução que se aplica e se adequa àquele contexto que você está inserido, ok? Muito bem. Então, o primeiro, o próximo nível é aquilo que eu falei sobre tradução provisória, né? Você vai fazer a tradução provisória. Essa não precisa ser necessariamente a tradução final do seu trabalho. No final desejado, você pode fazer uma nova tradução tradução que leva em conta tudo o que você estudou até o momento acerca do texto. E o propósito desse ponto é fazer você familiarizar-se com o conteúdo do parágrafo que você está fazendo em exegência. A tradução do texto deve levar em conta dois elementos fundamentais. Primeiro, a fidelidade do texto grego original e a linguagem contemporânea, ou seja, o quanto isso é fiel ao texto grego e o quanto isso é um princípio na linguagem de hoje. Eu digo linguagem de hoje na linguagem moderna, na linguagem que nós falamos hoje. Tipos de tradução. Você já deve ter notado que há várias versões, traduções da Bíblia Sagrada, bem se todos seguem os textos originais do grego e do hebraico. Por que que existe tanta diferença entre as traduções, né? Você vai responder. Tem tanta tradução, tem tanta versão bíblica. A cada um tem uma versão nova, né? Aí eu tenho aí a versão Mára, eu tenho a versão AACF, eu tenho a versão King James, eu tenho a NBI. Eu tenho várias traduções disponíveis no mercado. Por que há tanto isso? Há um grupo que prefere uma tradução mais do que outro grupo. Por exemplo, a nossa igreja, ela prefere a tradução da ARA, mas tem gente que prefere a ARAC, a CEF, tem outras que preferem a King James, tem outras que preferem a NBI. Então, é isso. Qual a razão para isso? Veja, a razão para isso consiste na avaliação textual no grego ou no hebraico. Qual tradução deve-se adotar? Bem, antes de a gente poder responder isso e antes de fazer a escolha da tradução adotar, é importante saber que existem dois tipos de tradução no processo de tradução do original para a língua vernácula, ok? Nesse caso, para a língua portuguesa. Então, existe a tradução formal, que algumas obras de exigência são chamadas de equivalência formal, e existe a tradução formal, literal, e a tradução dinâmica, ou equivalência dinâmica ou funcional. Então, essas duas abordagens no processo de tradução do texto bíblico é a que é praticada na academia e as editoras usam uma ou outra desses tipos de tradução. Então, isso é importante. Por exemplo, quando eu vou para a SBB, por exemplo, a SBB Sociedade Brasileira do Brasil, ela vai traduzir, ela vai optar por uma tradução mais dinâmica, ou seja, mais funcional. E existe aqueles, como a Sociedade Brasileira Trindariana, que trabalham com uma tradução mais formal, ok? A tradução mais formal do texto bíblico. Tipos de tradução. E aí entramos nos tipos de tradução. A chamada tradução formal consiste naquela versão que não aceita a compreensão imediata do texto original. Ela mantém a estrutura linguística do texto original, né? Ou seja, é uma tradução que, quando você pega ela, ela não vai falar diretamente na linguagem que você está habituado a falar nos dias de hoje. Mas ela vai usar uma linguagem que é mais arcaica, por assim dizer, mais formal, mais erudita possível daquilo que se aproxima do texto original, dando fluência ao texto, tá? Onde fala tradução formal, a gente está falando de uma tradução que dê fluência, assim, ao texto, sem ignorar a construção gramatical grega. Geralmente, a tradução interlinear, ela tende a ser uma tradução formal, né? Porque ela pega a palavra, a palavra, a tradução, a palavra, a palavra. Mas também existem traduções formais que ainda seguem uma fluência no texto, seguindo a gramática e tudo mais, para ter uma melhor comunicação daquilo que está lá no texto original. Então, ainda a linguagem é mais erudita, parece ser mais pesada para o ouvinte moderno, para o leitor moderno, mas é uma tradução mais fidelíssima, por assim dizer, ao texto original adotado. Existe também a chamada tradução dinâmica. Essa tradução é aquela tradução que busca a cumprência imediata do texto original. O que é que acontece? Essa tradução, ela tende a fazer uma paráfora do texto original para a língua vernácula. Nesse caso, o português. Ou seja, eu tenho versões bíblicas que elas não estão preocupadas em seguir a equivalência palavra por palavra do texto grego. Mas como a palavra, ela vem para o português. Por exemplo, a palavra cardia, ela significa coração. Você pode encontrar em algumas bíblias, ela significando sentimento, afetosidade, Então você vai ter essa questão muito mais presente nas traduções dinâmicas da língua para a língua portuguesa. Do texto grego para a língua portuguesa. Chegamos aqui. Os tipos de tradução. Então eu tenho ali a Bíblia Sagrada, que é composta de grego e hebraico. No caso, grego, Novo Testamento, Hebraico e Antigo Testamento. E aí eu tenho as traduções formais e as traduções dinâmicas. Vamos colocar aqui. A tradução formal eu tenho a AACC, que é a Almeida Revista Corrigida, ou AACF, Almeida Corrigida Fiel. Então eu vou colocar aqui a Corrigida Fiel, que é uma tradução próxima do texto original, por assim dizer. Na sua tradução ela tende a seguir como está no texto original. Eu tenho a ARA, embora a ARA seja uma tradução mais próxima daquilo que é dinâmico do que daquilo que é formal, tá? É uma versão que a versão Revista Atualizada das Escrituras usa essa estrutura aqui. Uma tradução dinâmica, eu fui logo para o extremo nessa tradução dinâmica, envolve a chamada linguagem de hoje das escrituras. A nova linguagem de hoje das escrituras. Essa versão, ela faz uma paráfrase do texto procurando compreensão imediata. Ela pensa primeiramente no receptor, ou seja, naquele que vai receber a mensagem do texto original e ela, em vez de fazer uma tradução, ela acaba caindo na interpretação, gerando a chamada paráfrase. Ok? Isso é importante. Aqui, eu tenho algumas notas aqui, o que eu quero pontuar aqui. A nota 95, eu lembro que quanto mais perto do texto original, é possível identificar a intenção autoral do autor bíblico, ou seja, o que o autor quis dizer, o que o autor quis pensar, o que o autor quis desenvolver, né? No 96, quanto mais o autor, o texto original, é menos provável identificar a intenção do autor bíblico. E a versão, a área aqui, eu coloquei que é uma versão que equilibra entre formal e dinâmica em alguns textos, mas a tendência dela é ser dinâmica. Ela segue uma família textual, que a gente vai ver mais à frente, que é mais inclinada a tradução dinâmica do que a tradução formal. Ok? Muito bem, então, são os tipos de tradução que você já sabe, você descobriu como funciona a coisa, né? Se você não soube, você não sabia como é, é dessa maneira que funciona a questão da tradução bíblica para o nosso vernáculo, para a nossa língua portuguesa. Os tipos de tradução aqui que nós já vimos, é essas traduções aqui, né? Ok? Seguindo aqui. Qual a tradução, então, que você deve adotar a partir dessa condição que você tem, né? Se leitor no turco bem, deve-se optar pela tradução formal, visto que ela é a mais próxima do texto original, no que tange da tradução do texto, né? E ela é ideal para o processo de exegésia. Deve-se evitar as traduções funcionais ou dinâmicas, pois elas estão muito longe do texto original e fogem da mensagem real do texto, porque elas acabam criando paráforas. Então, para se ler bem a palavra de Deus, deve haver uma tradução, tanto quanto possível, bem próxima do texto original. Agora, chegamos à chamada análise textual, ok? Então, na análise textual, você precisa compreender algumas coisas importantes sobre esse tópico. Antes de iniciar uma exegésia séria, de uma passagem bíblica, nós precisamos fixar o texto propriamente dito. Qual o texto é que eu estou trabalhando? Esse texto, ele tem fundamentação, é o texto, de fato, que provavelmente saiu do autógrafo. O autógrafo é a primeira obra, o primeiro texto escrito pelo autor bíblico, né? Ou seja, a carta que, de fato, Romanos, a carta de Romanos, que, de fato, Paulo escreveu, chamada autógrafo, é aquele documento primérico que saiu da Pina de Paulo. O que nós temos hoje são, de fato, cópias desses manuscritos, né? Então, também, na chamada crítica textual, que é chamada análise textual, consiste em determinar o mais precisamente possível que teria sido o texto original produzido pelos autógrafos dos autores bíblicos. Os manuscritos originários gregos do Novo Testamento desapareceram, né? Logo no início. Nos restam, então, apenas cópias de tais manuscritos, muitas vezes cópias imperfeitas, às vezes arrasgadas, faltando letra, né? E assim, torna-se necessário comparar estas cópias e determinar qual está mais próximo daquilo que o autor bíblico realmente escreveu. Então, esse é um processo chamado de crítica textual ou manuscritologia. É uma fase importante no processo da exegésia. Todo exegeta, todo pregador, todo o que quer pregar com base no texto original, pregar com base na escritura neotestamentária, todo professor de escola de local deveria fazer este procedimento de análise do texto a partir da chamada manuscritologia, processo de estudo dos manuscritos, ok? Então, nós temos dois tipos de críticas bíblicas que nós conhecemos a partir dessa ideia de crítica textual, né? Então, o primeiro é a chamada autocrítica. O que é autocrítica? A autocrítica, ela procura investigar a autoria, ela questiona quem é o autor, a data, as fontes, as formas literárias, os estágios, o processo da composição e o pano de fundo histórico. Então, a autocrítica, ela trabalha este aspecto importante que nós temos no processo exegético. Quem escreveu a carta de 1 Coríntios? Foi Paulo. Por que foi Paulo? Em que data ele escreveu? Quais fontes utilizou-se para produzir o seu texto? Que formas literárias nós encontramos nesse texto? Qual período e o processo que durou para ele produzir esse seu texto? E o que estava acontecendo quando ele estava produzindo aquele texto? Então, isso tudo está na autocrítica. Já no caso da manistologia, ela é chamada também de baixa crítica. Por quê? Porque ela trabalha com a comparação dos vários manuscritos existentes na busca do texto original. Eu tenho vários textos espalhados, nós temos muitos textos, muitos textos mesmos. Eu lembro que quando eu estudei no seminário, estavam catalogando mais de 5.500 variantes textuais, variantes textuais, né? E fora os textos, os manuscritos existentes. E um detalhe importante, né? Quando você estuda a crítica textual do Novo Testamento, você descobre que existe um texto que é fixado, a sua padronização, e você faz a conflação, que é a comparação entre os manuscritos e esse texto já fixado. Geralmente, se faz a conflação contra o texto recebido, que é o texto primeiro a ser impresso. Ele manteve lá a estrutura do texto impresso como texto recebido. Então, você compara o texto recebido com as cópias existentes, e aí você vai criando todo o paralelo existente dos manuscritos. Nós vamos ver isso mais adiante. A importância da crítica textual. Qual é a importância de estudar isso, professor? Veja, embora existam entre 150 mil a 200 mil variações dos manuscritos do Novo Testamento, 98% das são diferenças de ortografia, diferenças de ordem de palavras e estilo, que não afetam o significado do texto. A substância básica da doutrina cristã não está ameaçada. É claro que essa ideia aqui é uma ideia que a academia tenta propor para você, que você não está atacando a doutrina da preservação, da inerrância, da suficiência e da autoridade das escrituras. Bom, quando eu tenho minhas reservas em relação a esta declaração, eu creio que a escritura foi, de fato, preservada. E há um texto no qual ela é preservada. Mas nós estamos aqui numa discussão acadêmica em relação a esse tema. A substância básica da doutrina cristã não está ameaçada por nenhum problema textual. O que é um testemunho à preservação providencial de Deus do texto sagrado. Então, Deus preservou. A Confissão de Vé do West-Mister tem um capítulo chamado Escritura Sagrada e é uma sessão neste capítulo, onde vai falar da doutrina da preservação das escrituras. E chegamos aqui à história da credito textual do Novo Testamento. Então, aqui a gente aprendeu até agora que existe um processo de tradução. Que a tradução precisa ser feita. Então, você deve elaborar a sua própria tradução. Nós aprendemos até agora que existem tipos de tradução, a chamada formal e a dinâmica, e que você precisa conhecer isso e saber como isso se processa. Nós vemos também que existem variações no texto bíblico do Novo Testamento. entre 150 mil a 200 mil variações existem palavras, textos e tal, e nós chamamos isso de crítico textual, de analisar isso dentro da crítico textual, que é chamada baixa crítica, né? Então, você vai analisar isso. E eu preciso entender como começou essa ideia de estudar a crítico textual, a história disso, ok? Então, primeiro, as primeiras edições. A preparação da primeira Bíblia em grego, sob a direção do cardeal Francisco Xeménes, de Cisébos, da Espanha, na cidade de Acalá. Ele formou a chamada, a chamada compluto, né? A compluto em latim, seis volumes, e o quinto volume pertencia ao Novo Testamento. Embora tenha sido terminado em 1514, o Velho Testamento, e em 1517, o Velho Testamento, ele foi publicado apenas em 1522, pois o Papa só aprovou em 1520 a sua publicação. A obra incluía latim, grego e hebraico, no Velho Testamento, em colunas. Ficou conhecida também como a chamada poliglota complutessa, né? Que é a chamada complutessian poliglote, né? Então, essa tradição foi muito conhecida naquele contexto, né? Depois aparece um personagem que é isso, o Erasmo de Hortedã. O Desiderio Erasmo disse como Erasmo de Hortedã, conseguiu, alguns manuscritos do Novo Testamento grego. Nenhum continham todo o Novo Testamento, todo menos, todos menos, um era bem recentes. E o manuscrito mais velho, que ele não quis usar muito, porque era muito diferente dos outros. Destes manuscritos, Erasmo compilou sua edição do Novo Testamento grego. Nenhum dos manuscritos continham os últimos reciclos do livro de Apocalipse. Portanto, Erasmo fez a sua cópia, a sua própria tradição, do latim para o grego. O resultado foi que nesses, em alguns outros trechos, nenhum outro manuscrito grego preserva a mesma forma do texto que Erasmo havia produzido. Foi publicado em março de 1516, e Erasmo publicou cinco edições no seu Novo Testamento, com poucas mudanças no texto. Uma mudança, porém, foi em 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8, a chamada glosa lá do texto. Queria que Fábio falasse sobre a trindade. Versículos incluídos na vulgar da latina, em latim, mas não nos outros manuscritos gregos. Ele prometeu publicá-los se pudesse ver um manuscrito grego que continha estes reciclos. Alguém conseguiu um manuscrito, provavelmente, o preparado com este propósito em mente. Mostrou para Erasmo e ele cumpriu a sua palavra em 1522. Então, em 1522 aparece a versão com esse texto. É claro que, no meu entendimento, dentro dessa discussão toda, eu acredito que essa passagem pertence, sim, ao texto bíblico original. Ok? Ainda você tem o chamado, a versão de Stéphane. Stéphane, famoso em texto francês, da Corte Real em Paris, ele publicou quatro edições do Novo Testamento grego. A terceira edição incluiu, primeiro, o aparato crítico, em que várias formas do texto de vários manuscritos foram alistados e comparados. Sua quarta edição foi a primeira a dividir o texto em versículos, os quais continuam até o dia de hoje. Já em 1565 a 1604, o famoso Theodoro de Besa, sucessor de Calvino em Genebra, ele publicou quatro edições do Novo Testamento grego. Foi sua reputação que popularizou o texto de Erasmo e o texto de Stéphane. Então, ele conseguiu levar adiante o texto recebido, e o texto de Stéphane, que é basicamente o texto recebido, dentro da sua popularidade na Reforma Protestante. Em 1633, uma propaganda sobre a nova edição do Novo Testamento grego, os irmãos Elzevir denominaram o texto de Texto Receptum, ou seja, texto recebido, o TR. O nome que continuou até hoje designando desta forma de texto. Então, texto recebido, ele continua sendo texto tendo esse nome. Já em 1633 a 1830, durante estes anos, muitos manuscritos do Novo Testamento foram descobertos, e vários editores produziram textos contendo um aparato crítico. Porém, poucos figuram do texto recebido. Em 1634, Mengel, o pai da Cristóbal Moderna, participou os manuscritos em grupos, e conforme o tipo de texto representado nos manuscritos, e ofereceu o primeiro cânon da crítica textual, por assim dizer, que uma variação mais difícil provavelmente preservou o texto original. Mais tarde, John Grisbeck popularizou o trabalho do seu professor, Johannes Semeler, dividido em faz-familhas dos manuscritos do Novo Testamento em três grupos. O Alexandrino, o Ocidental e o Bizantino. Estabeleceu 15 princípios para a crítica textual. Então, você tem aqui a formação da forma atual do texto crítico, por assim dizer, do texto com aparato crítico. Agora, você vai ter também o período da reação contra o texto recebido. Quando é que começa essa reação contra o texto recebido? Lombergot, Friedrich Constantinio Van de Schoen, de Schoen, Lombergot, talvez o homem mais importante na história textual do Novo Testamento, publicou o texto de 21 uniciais, que são manuscritos maiúsculos, e copiou o texto de mais 20. Em 1841, publicou a sua primeira edição no texto grego, no Novo Testamento, seguido de mais 7. A oitava incluindo um aparato crítico tão abrangente, que ainda serve de estudo do texto no dia de hoje. Em 1888 a 1882, Westcott e Roth publicaram um texto baseado no sistema de princípios críticos que valorizou os textos alexandrinos e não-bizantinos, refletindo em grande parte o texto recebido. O trabalho deles deu início a uma nova fase na crítica textual do Novo Testamento. O senhor entendeu o som lá lá em cima? O senhor está brincando para o senhor. Olha lá, aqui é para o doente. Nos últimos 100 anos, houve muitas descobertas de manuscritos antigos que influenciaram muito na forma do texto. Desde então, o texto recebido tem perdido o seu lugar exaltado. É claro, houve uma reação muito grande contra ele, né? Mas, na verdade, nos dias atuais, esse texto recebido tem recebido maior atenção pelos reformados de modo geral. Enquanto que os textos com aparato crítico publicados pelo Nestlé e Allend, e baseados numa visão muito mais abrangente, tem prevalecido. Nos últimos 20 anos, uma nova teoria da crítica textual tem surgido baseada na maioria dos manuscritos, que em mais ou menos 80% dos casos são refletidos no texto recebido. Embora não tenha recebido grande apoio, talvez a contribuição principal desse texto seja a maioria, a maneira como tem novamente chamado a atenção a importância da tradição pisantina, onde se encontra a maioria dos manuscritos minúsculos. O problema da crítica textual do Novo Testamento Não existe dois manuscritos gregos antigos no Testamento que sejam iguais. A qualidade dos manuscritos varia muito em termos de idade, estado, de preservação e quantidade. Há várias teorias sobre o melhor texto grego, se foi preservado na maioria dos manuscritos gregos ou nos manuscritos mais antigos. Como resultado, existem pelo menos três textos diferentes no Novo Testamento grego. Cada um representado em uma escola de crítica textual. A primeira escola, a gente chama de escola Alexandrina. A UBS, da Nestelande, quarta edição, já vai para a quinta. E a Nestelande, vigésima sétima, vai na oitava, vigésima oitava edição, que valoriza muitos manuscritos mais antigos, conhecidos como manuscritos Alexandrinos. Os dois textos são iguais. O Nestelande, vigésima oitava, nesse caso, vigésima oitava atual, e aí vigésima sétima aqui, inclui um aparato crítico mais completo, porém, mais difícil de ser usado e de se ler. A versão que se baseia nesse texto é a versão ara. Texto majoritário. No texto majoritário, dos irmãos Zane Rogers, esse texto é uma nova tentativa de isolar o texto original, baseada na maioria de que este texto foi preservado na maioria dos manuscritos, na teoria de que esse texto foi baseado na maioria dos manuscritos, e não necessariamente nos manuscritos mais antigos. Ou seja, para eles, o texto majoritário, a maioria dos manuscritos gregos, é que importa para eles. Então, isso é importante. Incluir um aparato crítico também. Em termos gerais, a nova versão internacional reflete esta teoria de crítica textual. Ou seja, a NVI, ela se baseia no texto majoritário. Já o texto recebido, que é o texto de Eceptos, é o texto que traça suas origens até Erasmo, que compilou o seu texto grego em 1515, com quatro manuscritos à sua disposição. Erasmo criou esse texto, entre aspas, que é a base da versão autorizada de 1611, pelo rei Tiago, conhecido como King James, versão, a versão King James, da Bíblia em alemão, traduzida por Márcio Lutero, e também na nossa Bíblia, chamada Corrigida, e da Bíblia Corrigida Fiel. Contudo, o texto de Eceptos surgiu antes da descoberta de muitos manuscritos antigos importantes, como o manuscrito Aleph, o B, o Alexandrino, e por aí vai. Então, esses manuscritos surgiram, segundo muitos dizem, são manuscritos antigos. Eu tenho minhas dúvidas, minhas desconfianças. Mas está aí, nós temos aí as escolas textuais presentes aqui. Qual a proposta da crita textual? Veja, a proposta da crita textual é determinar com maior exatidão possível o texto grego que será base da tração da pesquisa. Então, ele consiste em contastar as diferenças entre os diversos manuscritos que contêm cópias do texto da exegese e avaliar quais variantes poderiam corresponder com maior probabilidade ao texto originalmente escrito pelo autor bíblico. Então, você vai comparar as variações, juntar essas variações como queda-cabeça para formar o quadro do texto que provavelmente foi escrito pelo autor bíblico. Ok? Essa foi nossa aula de hoje. Me aguarde a nossa próxima aula. Nossa próxima aula, nós estaremos desenvolvendo a questão de como trabalhar o aparato crítico no texto bíblico, seguindo ainda a crita textual do Novo Testamento. Ok? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e bora lá para o conhecimento da Palavra de Deus. Vamos lá! Aqui, vamos lá! Aqui, vamos lá! E aí Trazamos o controle do fundo. E aí E aí Tá傷çаться E aí E aí E aí E aí Tchau.